Bom, hoje é o último dia para as inscrições do vestibular Unicep. E nós temos uma boa notícia, né? Devido a Black Friday, nós teremos aí as inscrições com 50% de desconto. Para falar sobre as inscrições, nessa bela oportunidade, e também sobre os cursos do Unicep, nós estamos aqui com o Magnifico Heitor, professor Cláudio Rocha, e também com o Aquiles, que é o vice-reitor. Bom, prazer em falar com vocês, né? Para dar essa boa notícia a quem nos acompanha. Prazer, o prazer é nosso. Realmente, a ideia nossa é o quê? É fazer com esse aluno que ainda tem alguma dúvida, que ele procure o centro universitário, inscreva com o vestibular, porque é aquilo que eu sempre falo, que o estudo é a única coisa que ninguém perde. E em algum momento da vida ele vai usar. Então, você que ainda tem uma dúvida, venha pra nós, venha pra cá, pro centro universitário, Unicep, porque nós recentemente passamos por uma etapa do recadenciamento com a nota 4.29 em uma escala de 1 a 5, que é uma nota por excelência. Ou seja, nós estamos, então, fazendo a nossa parte, que é formar egressos que vão exercer a sua área lá fora tranquilamente. Professor Aquiles, hoje uma oportunidade em IFA, 50% de desconto nas inscrições. Isso aí, Sanarelli, bom dia. Então, gente, hoje é o último dia pra inscrição pro nosso processo seletivo. Então, estamos com essa Black Friday lançada aí, as últimas oportunidades, com 50% de desconto na taxa de inscrição do nosso processo seletivo. Então, não perca a oportunidade, vocês que ainda não realizaram a inscrição pra um dos nossos 14 cursos aqui, façam as inscrições hoje, vão até 11 horas da noite, pra realizar o nosso processo seletivo, que será realizado amanhã, no sábado, de 14 às 17 horas. Como o professor Cláudio disse, são 14 cursos do Unicef, e o Unicef nota 4,29. Lembrando que é uma nota de excelência, a nota máxima é 5. Não é isso, professor? Isso mostra que, ao longo desses quatro anos nossos, o trabalho de uma equipe é coordenada pelo Aquiles, que tem feito um trabalho excelente com a gente aqui, porque não é fácil, a área dele, eu até brinco que ele faz muito mais do que eu aqui, porque a gente quer o quê? Simplesmente fazer com esse aluno, receba uma boa aula. O aluno, ele nada mais, ele quer do que vir aqui no centro universitário, receber uma boa aula e ir embora pra casa dele, retrabalhar. E o docente nosso entendeu isso, ele prepara, busca inovações pra poder passar pra esse aluno o que ele espera. Porque exercer qualquer área lá fora é uma arte, e você faz tudo com arte quando você gosta. A paixão primeiro, a arte, o dinheiro é depois, é consequência. Se você faz aquilo que gosta, logo, logo vem tudo pra você. Então, gente, o centro universitário tá logo aqui dentro da cidade, é pertinho. Você pode vir a pé pra cá, passear, usar o centro universitário ao sábado, ao domingo, usar a quadra nossa, o campo, o basquete, porque é isso que a gente quer. A gente quer a comunidade junto com a gente. E essa oportunidade, amanhã, o vestibular, não percam essa chance, pessoal, porque vocês estão aqui dentro da cidade. O centro universitário vai ajudar você. Então, venha pra cá, porque os 14 cursos estão aqui, abertos, esperando vocês. Professor Aquiles, são 14 cursos, como disse o professor Cláudio, gostaria de ser desconhecido de cada um, mas só salientando aqui o que o professor Cláudio disse, a Unicep tem uma estrutura invejável. Não só a parte física, mas tem a fazenda também para os cursos do agronegócio. Tem um centro de excelência também na área de saúde, tem laboratórios, tem os cursos de saúde tanto na medicina veterinária como para a saúde humana, que é a fisioterapia, psicologia, entre outros. Isso mesmo, essa Narelli, nossa infraestrutura hoje está disponível para atender as necessidades pedagógicas de todos os cursos, as práticas, os nossos ambientes de laboratórios, centros de saúde, como você mencionou. Hoje o Unicep é um campus totalmente excessivo para qualquer tipo de pessoa, que tenha mobilidade reduzida, que tenha algum tipo de deficiência, ou que tenha algum tipo de transtorno. Nós temos também um acompanhamento de monitores em salas de aula, que vai dar apoio pedagógico a esses candidatos, a esses alunos. E essa conquista da nota 4.29 não é só uma conquista nossa, é uma conquista de toda a comunidade acadêmica, desde os professores, a gestão, a FUNSEP, que é a nossa mantenedora, os alunos, que são os nossos alunos. E a gente fica muito satisfeito com essa nota 4.29, porque isso indica, mais uma vez, que nós somos uma instituição de excelência. Então, a gente estamos preparados aqui, nesse momento, para receber os candidatos amanhã, para que ocorra tudo da melhor forma possível, para que o candidato possa vir, faça uma boa prova, consiga ser aprovado o nosso processo seletivo e venha ser um aluno nosso aqui, o futuro do UNICEP. Bom, nós conversamos, respectivamente, com o reitor professor Graub, vice-reitor professor Aquiles, do Centro Universitário do Senado do UNICEP. Muito obrigado. Obrigado, Elvente. Te agradeço.